O que aqui temos representado é um círculo unitário, com centro no ponto A. E o ponto B situa-se na circunferência. O ponto B pertence à circunferência. E ao desenhar aqui um segmento de reta perpendicular, a partir do ponto B até ao ponto D, o ponto D encontra-se na parte positiva do eixo do X. Isto forma o triângulo ABD. E dizem-nos que o ângulo BAD tem uma amplitude de π sobre 4 radianos. E o que eu quero fazer neste vídeo é usar o conhecimento que temos sobre trigonometria e sobre triângulos, a fim de descobrir várias coisas. Então, a primeira coisa a descobrir é qual é a amplitude em radianos do ângulo ABD. Vou assumir que pararam o vídeo e que tentaram fazer sozinhos. Então, vamos pensar sobre o que é que sabemos sobre o ângulo ABD. Sabemos dois dos ângulos deste triângulo. Por isso, somos capazes de descobrir o terceiro. Agora, o que pode ser um pouco estranho é que estamos habituados a dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas agora estamos a pensar em termos de radianos. Então, agora podemos dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo, em vez de dizer 180 graus, 180 graus é a mesma coisa que π radianos. Então, este ângulo mais este ângulo mais este ângulo juntos são π radianos. Então, vamos dizer que este ângulo aqui, a amplitude do ângulo ABD em radianos, mais π sobre 4, mais este que é um ângulo reto, que é quanto em radianos? Bem, um ângulo reto em radianos, um ângulo de 90 graus em radianos, isto é π sobre 2 radianos. Então, mais π sobre 2, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é π radianos, que naturalmente é a mesma coisa que 180 graus. E agora, basta resolver em ordem à amplitude do ângulo ABD. A amplitude do ângulo ABD é igual a π menos π sobre 2 menos π sobre 4. O que fiz foi apenas subtrair estes dois a ambos os lados. Então, isto vai ser igual... Podemos colocar aqui um denominador comum de 4. Então, este aqui é 4π sobre 4, este é menos 2π sobre 4, e este, é claro, é menos π sobre 4. Então, 4 menos 2 menos 1 é 1, o que resulta em π sobre 4. Então, a amplitude do ângulo ABD é a mesma que a amplitude do ângulo BAD. É π sobre 4. Então, este ângulo aqui é π sobre 4. E em que é que isto nos ajuda? Então, se sabemos que este ângulo é π sobre 4 radianos e que este é π sobre 4 radianos, e, mais uma vez, não nos podemos esquecer que este é um círculo unitário, então sabemos o comprimento do segmento de reta AB, que corresponde a um raio do círculo, ou seja, 1. Mas, voltando aos ângulos do triângulo, será que podemos descobrir os comprimentos dos segmentos de reta AD e DB? Sim, de certeza, porque se temos dois ângulos iguais, com a mesma amplitude, isso significa que os lados correspondentes também vão ser iguais, vão ter o mesmo comprimento, ou seja, este lado é congruente com este lado. E é possível reorientar este triângulo de outra forma, para ficar mais perceptível. Deixem-me desenhar. Se eu desenhar o triângulo assim, e já vão perceber onde é que eu quero chegar, então, aqui é D, aqui é B e aqui é A. Aqui está o nosso ângulo reto, este ângulo aqui é π sobre 4 radianos, e este também é π sobre 4 radianos. Quando dois ângulos são iguais, sabemos que estamos a lidar com um triângulo isósceles, porque há apenas dois lados congruentes, não são todos iguais, não é um triângulo equilátero. Só se todos os ângulos fossem iguais, é que seria, mas este é um triângulo isósceles. Então, e como é que isto nos ajuda a descobrir o comprimento dos lados? Bem, se este lado tem comprimento x, este lado também tem comprimento x. Se este lado tem comprimento x, este lado também tem comprimento x. E agora, podemos usar o teorema de Pitágoras. Podemos dizer que este x² mais este x² é igual à hipotenusa ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. Ou podemos escrever que 2x² é igual a 1, ou que x² é igual a 1 sobre 2. Ou até, fazendo já a raiz quadrada aos dois lados, obtemos que x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2. E muita gente não gosta de ter aqui um denominador radical, um número racional no denominador. Por isso, podemos racionalizar o denominador. Multiplicamos pela raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2. O que dará, vamos ver. No numerador, teremos a raiz quadrada de 2. E no denominador, temos apenas a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, que é apenas 2. Então, já fomos capazes de descobrir várias coisas interessantes. Fomos capazes de descobrir o ângulo ABD em radianos, o comprimento dos segmentos de reta AD e BD. Agora, o que quero fazer é descobrir os valores do seno, cosseno e tangente de π sobre 4 radianos, com base em tudo o que já foi feito até aqui. Então, primeiro vamos ver. O que é o seno? Vou usar cor de laranja. Tendo em conta o que já foi feito, aqui é que corresponde o seno de π sobre 4 radianos. E, mais uma vez, encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e a pensarem sobre as funções trigonométricas a partir deste círculo unitário e tudo o que já foi feito anteriormente. Bem, este ângulo π sobre 4 radianos começa aqui na parte positiva do eixo do x e termina aqui. Este ponto, onde intercepta o círculo trigonométrico, as coordenadas x e y deste ponto são o que especificam o cosseno e o seno do ângulo. Então, as coordenadas deste ponto vão ser o cosseno de π sobre 4 radianos é a coordenada x e o seno de π sobre 4 radianos é a coordenada y. Seno de π sobre 4. Então, e qual é o valor de y quando o ângulo é π sobre 4? Ou seja, aqui é que é igual ao seno de π sobre 4. Bem, isso vai ser este comprimento aqui, que é a mesma coisa que este comprimento, que é o comprimento de x, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, e qual é o cosseno de π sobre 4? Mais uma vez, façam pausa no vídeo para pensarem nisso. O que é esta coordenada x? A coordenada x é esta distância aqui, que, mais uma vez, é x, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. E a tangente de π sobre 4, o que é que vai ser? Bem, a tangente de π sobre 4 é seno de π sobre 4 sobre cosseno de π sobre 4. Ambos são exatamente a mesma coisa. Ambos são raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, vamos ter raiz quadrada de 2 sobre 2 a dividir por raiz quadrada de 2 sobre 2, que é 1. E isto também faz sentido, pois, lembrem-se, a tangente deste ângulo é o declive desta reta. O declive corresponde a ver quanto nos movemos na direção x à medida que nos movemos na direção y. Portanto, esta variação em y sobre a variação em x, neste caso, é x sobre x, que é igual a 1. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.